Olá pessoal, Rogério Galvão para o site www.unicodono.com.br Estamos no centro de treinamento da Quixo do Brasil Para desmistificar, tirar as suas dúvidas com relação O que é polimento, cristalização e vitrificação? Quais são essas diferenças? Eu tenho essas dúvidas, eu acho que você também pode ter E para nos ajudar a tirar essas dúvidas Nós estamos aqui com Paulo Amaral, diretor técnico da Quixo do Brasil E também aqui com o Maurício Razor, especialista Um verdadeiro mestre no assunto em questão de proteção de pintura Então vamos lá, primeira pergunta Paulo, o que é vitrificação de pintura? A vitrificação, ela recebe esse nome no Brasil Porque dentro desse composto existem elementos Que estão presentes também na composição do vidro Então por isso daí vem o nome de vitrificação E outra coisa, com essa camada sobre a superfície Ela vai tampar, ela vai preencher todos os poros do verniz Fazendo com que a hidrorrepelência, o brilho E sejam potencializados no veículo Vai dar aquele aspecto de veículo novo e conservado Muito legal, acho que deu para tirar bastante as dúvidas aqui Com relação a vitrificação Mas eu tenho mais uma pergunta Essa realmente, para mim, eu preciso desmistificar esse assunto Qual a diferença entre polimento, cristalização de pintura e vitrificação? Então Rogério, é importante a gente frisar essa diferença Que fique bem claro a todos O polimento é uma correção de pintura Não é uma proteção Se eu tenho problemas de riscos Ou se eu tenho problemas de qualquer contaminação externa do veículo Se eu tenho seivas de árvores ou fezes de pássaro Nós temos que corrigir o problema com polimento Vitrificação e cristalização são proteções Vale ressaltar, Rogério, é muito importante que todo mundo saiba A cristalização tem uma duração curta É uma duração de 3 a no máximo 6 meses E qualquer produto químico extremamente alcalino Pode retirar essa cristalização Diferentemente da vitrificação A vitrificação quixo Que é uma vitrificação de altíssimo nível Ela vai durar de 3 a 5 anos E ela não sai do seu carro nesse período Finalmente me esclareceram essas dúvidas Eu acho que você é internauta também Mas eu vou mais a fundo, viu Paulo? Quais as vantagens? Por que eu devo fazer uma vitrificação de pintura? Bem, a grande vantagem de você fazer uma vitrificação É no sentido de você manter o carro Dentro das características originais do mesmo Quando você tem algum problema mecânico no carro Você vai trocar uma peça E ela obviamente vai continuar sendo original Na pintura do veículo Você não tem mais essa condição A partir do instante que você tem um dano na superfície Você acaba tendo o que? Perde a originalidade da pintura Que é a parte que mais aparece aos olhos de todos Então a vitrificação Ela vai te proporcionar Uma condição de manter A originalidade do veículo Muito mais tempo E além de que Comparado com os outros tipos de tratamento De superfície É o mais efetivo É o mais eficaz Na proteção do veículo automotivo Legal E depois da vitrificação Quais os cuidados que a pessoa tem de ter, Maurício? Na hora de lavar o carro De tratar o carro Enfim Como que ele mantém a vitrificação em ordem? Boa pergunta É óbvio que é muito mais fácil Você lavar um carro vitrificado Todavia não é legal você lavar um carro Num posto que vai utilizar as buchas Ou panos que não sejam de qualidade Ou produtos com os pHs muito extremos Tanto ácido quanto alcalino Então é muito importante Você fazer uma manutenção Que seja trimestral ou semestral Se você cuidar muito bem do seu carro Numa estética automotiva Nunca deixe de visitar a estética automotiva Que vitrificou o seu carro Que é um aplicador autorizado quixo Com certeza bem interessante Essas vantagens de você vitrificar um veículo Mas eu gostaria de saber Um pouco mais sobre a quixo Porque eu estava em uma concessionária outro dia E eu vi um carro que foi vitrificado Eu perguntei para o vendedor lá da oficina O que eles tinham feito no veículo Eles falaram Não, nós fizemos a vitrificação da quixo Não é à toa que nós procuramos vocês aqui Então Paulo, conta um pouquinho para nós Sobre a quixo do Brasil Os seus diferenciais Ok A quixo é uma empresa originalmente japonesa Está constituída do mercado japonês Desde 1965 Diante de um mercado competitivo extremamente poderoso E está lá Desde esse tempo Construindo produtos para fins automotivos Os vitrificadores São originários do Japão E a quixo desde então Vem produzindo vários tipos de vitrificadores Nós temos uma linha completa Onde nós temos vitrificadores para rodas Para vidros Para pintura Para uma infinidade de aplicações aí De conservação inclusive Então é uma empresa genuinamente japonesa E que trouxemos esses produtos de última geração Top de linha para o Brasil Para que o nosso mercado possa usufruir Desses produtos maravilhosos Que os japoneses construíram para nós Muito legal Acho que as dúvidas foram bem esclarecidas Mas o nosso internauta A pessoa que está lá do outro lado Quer fazer uma vitrificação Como encontrar um centro de aplicação da quixo Seja em São Paulo ou em outro lugar do Brasil Bem, é muito simples Basta consultar o nosso site Que é o www.quichobrasil.com.br E você vai ter uma aba lá Onde encontrar os aplicadores autorizados Vale a pena realçar Porque todos os aplicadores quixo Receberam um treinamento padronizado Que vai proporcionar Uma aplicação correta do nosso produto Mas exige sempre o certificado E o selo de aplicação Que acompanha todo o produto Lembrando Nosso produto não é vendido Não é disponível em lojas Ou pela internet É apenas vendido Para o aplicador autorizado Maurício, e para as pessoas Que trabalham na área São profissionais de estética automotiva Ou possuem uma concessionária Enfim E quer se tornar um aplicador autorizado quixo O que essa pessoa deve fazer? Isso é muito simples Basta entrar primeiramente no nosso site www.quichobrasil.com.br Existe uma aba específica para você Aplicador que quer se tornar aplicador Uma aba você clica nela E vai ter os centros de treinamentos Que existem no Brasil Você contata um centro de treinamento no Brasil E ele vai te encaminhar Para que você seja um aplicador autorizado quixo E possa aplicar com o nosso produto Legal pessoal Muito obrigado aí pela sua audiência Espero que você tenha gostado Tirado suas dúvidas Me convenceu com certeza De fazer uma vitrificação Quero agradecer mais uma vez ao Paulo Ao Maurício Da Quixo do Brasil Aqui no centro de treinamento em São Paulo Deixe aí o seu comentário Alguma dúvida a mais Tenho certeza que eles vão responder Com o maior carinho Ok? Um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto